salve salve abençoados tudo bem com vocês espero que sim rapaziada presta bem atenção nesse vídeo aqui coisa rápida mas eu acho que é muito importante eu cheguei aqui em um local para fazer uma entrega e eu vou fazer um procedimento aqui que eu sempre faço é as pessoas muitas das vezes vão falar vão questionar vão reclamar ó cheguei aqui ó é passinho aqui ó capacete né vou parar moto aqui capacete aqui no bidon luvinha vou deixar a luva aqui em cima né vou deixar a luva aqui aqui em cima do tanque da moto ninguém vai mexer mesmo né então vou deixar o capacete no bidon a luvinha aqui em cima do tanque o cabinho de transferência de dados que a gente usa para carregar aqui no no conector ninguém mexe mesmo é vou deixar o baúzinho aqui aberto não 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 baú vai ficar trancado é para isso que tem um cadeado tá capacete capacete luva cabo de carregador vai ficar tudo dentro do baú porque a gente sabe mano que você para no estacionamento e 90% de quando você volta é tem horas que alguém mexe e olha o que que esse estacionamento colocou aqui ó a placa tá aqui no estacionamento ó estacionamento para motos beleza ó motos é obrigatório travar a moto adequadamente na barra exigir cadê existente na vaga beleza vaguinha aqui na tá aqui de marcada no chão e na falta do travamento em caso de eventual sinistro não haverá cobertura pela companhia seguradora pegou aí ó salva isso aí tá não nos responsabilizamos por pertence deixado nas motos não é só na minha não ó em moto nenhuma não se responsabiliza e ó capacete não se responsabiliza tá luva não se responsabiliza tá capa de chuva ou pode ser o colete não se responsabiliza mochila deixou a mochilinha não se responsabiliza e outros acessórios que aí inclui o carregador inclui o cabinho de transferência inclui vários outros itens então se você deixar esses itens no no seu veículo e você voltar e não tiver mano perdeu entendeu não adianta reclamar então parabenizar aqui por essa pela administração desse estabelecimento aqui na barra da tijuca por essas informações que são informações que era para ser normal na mente de cada profissional na mente de cada motor ciclista mas os cara caga e anda e muitas vezes ó tem que ficar entrando na justiça para resolver isso aqui ó sinistro né perca de de pertences que muitas vezes é muito importante e nem sempre o cara tá na condição de adquirir um outro então parabéns e tamo junto se você quiser saber mais informações sobre tudo que rola aqui no canal do anjo do asfalto já corre aí se inscreve se gostar do conteúdo deixa seu like para fortalecer e se não gostar também mano brasil você não obrigar a gostar nada lembra nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos só jesus é o caminho segue o anjo